O próximo adversário da Pantera no campeonato é o Tigre, que perdeu para o Berlândia por 1 a 0. Os primeiros 15 minutos foram estratégicos e muito agressivos para os dois times. O Tigre faz o primeiro ataque na partida. Após o cruzamento de Gerson Magrão, Luiz Felipe cabeceia para fora. Apesar da posição mais enérgica em campo, o Periquito não aproveitou as oportunidades. Aos 28 minutos, após contra-ataque, o Ipatinga quase marca o primeiro gol do jogo. No primeiro minuto da segunda etapa, o Ipatinga começou com uma finalização de Luiz Henrique defendida pelo goleiro Rafael. Mas o gol de Sabino, logo aos três minutos do segundo tempo, condicionou a partida a favor do time do Triângulo Mineiro, que soube aproveitar o nervosismo do quadricolor. O Ipatinga até apresentou uma leve melhora com as modificações de Júnior Lopes, mas elas foram insuficientes para ultrapassar o bom sistema defensivo do Berlândia, que venceu a primeira partida no campeonato. Final de jogo, 1 para o Berlândia e 0 para o Ipatinga. Depois da partida, os jogadores ainda enfrentaram a vaia da torcida ipatinguense. Com a derrota, o Ipatinga está mais perto de disputar o triangular final contra o rebaixamento. No próximo sábado, um clássico regional aqui no Ipatingão. O Ipatinga enfrenta o democrata de governador Valadares às quatro da tarde. Após mais uma derrota do Ipatinga, o técnico Júnior Lopes é demitido. O treinador comandou o Tigre em três partidas. O empate por 3x3 contra o Vila Nova, a derrota por 2x1 para o patrocinense e o revés de ontem por 1x0 para o Berlândia. Para a diretoria do Ipatinga, o resultado não era o esperado. Nicanor Pires, o presidente do Ipatinga, chamou de péssimo o desempenho dos jogadores desde o início do campeonato mineiro. Claro que não é segredo para ninguém, vocês estão vendo, né? Se não me falha a memória, chegamos hoje a 14 gols sofridos, não é isso? E provavelmente a pior zaga da competição também. É ridículo o nosso setor defensivo.